Vou fazer mais um treino aqui com a Ava Buscar e trazer, vamos lá Vai lá, vai Traz, aqui Muito bem, princesa Isso, princesa, solta, solta Tem que soltar, solta, isso De novo Vai Traz Bom, isso Agora solta, solta, isso Vamos lá de novo Vai Aqui, isso, princesa Essa vai cortar correndo Vamos lá de novo Agora eu vou lhe prender aqui entre as pernas Você vai ficar olhando Calma Olha, dura pra sair Vai Passou Isso Vem Vem Muito bem, princesa Muito bem De novo Vou lhe prender aqui entre as pernas Vem, eu não joguei não Volta Vem Aqui, vem Isso, vira pra lá Vou lhe prender aqui Isso Vai Isso, princesa Traz, princesa Tá, menina Esperta e sabida Menina esperta e sabida Bora, mais uma vez Calma Vai Traz Bom Bom, princesa Bom, princesa Bom, princesa Muito bem Vamos lá De novo Vai Isso, menina Aqui Aqui Vem Aqui Não Solta Aí Última vez Pra acabar o treino Não Não joguei não Volta Volta Vem Isso Eu vou lhe prender de novo entre as pernas É não, né Vamos lá Vai Fica mais distante Traz Traz Muito bem, princesa Muito bem Pronto Solta aqui Isso Muito bem Eu vou lhe